Eu peguei contra os céus Eu peguei contra ti Eu já não sou mais digno De me chamares filho Eu saí pelo mundo fora Quis seguir meu caminho Eu fiquei tão perdido E tão sozinho Estou voltando pra casa Como filho pra diga Como filho pra diga Pai me perdoa Me aceita devagar Não apaga o meu nome No teu livro da vida Esta parceria vai reforçar E nós temos certeza de que Vamos tentar, vamos trabalhar no projeto E acredito que toda a população Há de ver o que os artistas estão a fazer Porque nós temos artistas Temos trabalhos feitos E que temos que promover esses trabalhos Essa é a nossa missão, nós como governo Lançamos agora o projeto O projeto serviu para incentivar E contribuir Com mais música no mercado Nós sentimos que havia pouca produção E sentamos com alguns artistas Jovens Que estão a fazer muito sucesso E também alguns consagrados Para produzirem constantemente Com muita música no mercado Tivemos informações que a partir de hoje A Rádio Moçambique vai passar 80% De música moçambicana Essa é uma grande vitória É o primeiro encontro e já saímos com esta grande vitória 80% do Rádio Moçambique são música moçambicana É verdade Música 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 E aí